A gente mora na parte do norte de Israel, mas na fronteira, onde aconteceu esse ataque, ela tem bastante comunidade que nem a gente, Kibbutzim. Uma comunidade pequena, normalmente, que tem mil habitantes, um pouco menos, às vezes só tem 600 habitantes, a nossa comunidade tem 400 adultos, a maioria de lá, do sul, eles têm entre 600 adultos, e, lógico, muitas crianças, que os israelenses, como você sabe, têm normalmente três, quatro crianças na família, e eles moram exatamente na fronteira, e no minuto que a fronteira, a barragem, eles passarem a fronteira, a cerca, é muito, muito fácil, muito, muito próximo dessas comunidades, é muito fácil você entrar numa comunidade sem pessoas, com armas realmente bem armadas, e encontrar crianças, famílias dentro da casa deles, entrar na casa de uma família, que no máximo eles têm uma pistola, e você tem quatro pessoas que entram numa casa dessa, com uma metralhadora, e simplesmente metralha todo mundo, isso que acontece nessas comunidades, é inconcebível, é um... se ouvir histórias, não sei se em Brasil vocês ouviram essas histórias, de qualidade... É muito difícil, todos nós... Aqui no Kibbutz, a gente tem 400 adultos, a gente está hospedando agora 150 pessoas, e a gente, sabe, está tentando dar tudo para eles, para eles terem essa sensação de segurança, eles podem relaxar um pouquinho, né? Desde 1980, cada casa que se constrói em Israel, você tem que ter um... 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 Abrigo? Um abrigo, Antibon. Na realidade, é um quarto, a gente usa como quarto qualquer, só que ele é reforçado, né? Tudo é reforçado, tem porta de aço, tem janela de aço, no dia a dia se usa como quarto qualquer, mas no dia que precisa, usa como abrigo. Muito perto da gente, tem vilarejos árabes, que a gente sempre tem problemas com eles. No dia que não é esse, como a gente tem que aumentar a nossa segurança, a gente faz rondas, né? Tem um jipe pequeno assim. Esse conflito não vai se resolver de hoje para amanhã, ele vai levar bastante tempo, o primeiro passo para resolver o conflito é resolver a situação dos ratufi, dos sequestrados. Os árabes que entraram e sequestraram, especialmente crianças e mulheres, e até pessoas, sabe, de 78 anos, sabe, pessoas velhas, a primeira coisa é que tem que resolver esses problemas. Até que não vai resolver esse problema, não vai haver uma mudança, tem que ver também se a resbala do norte vai entrar no conflito, é uma coisa que preocupa muito a gente. A resbala do norte é... É em Líbano. É em Líbano, isso. É em Líbano, tá. Muito difícil de saber ainda como isso vai se resolver, mas a gente espera, e o país espera que os palestinos, as pessoas que atacaram a gente vai pagar por isso, e mais de qualquer outra coisa, a gente espera do nosso governo que vai saber resolver situação dos sequestrados. e mais de qualquer outra coisa. Então, vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.